Olá, seja bem-vindo a Um Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e hoje temos a semifinal do QuizamFutebol de perguntas e respostas. Hoje temos Flamengo e Fortaleza. E vocês já estão mais conhecidos aí do pessoal, né? Mas mesmo assim vou apresentar o grande Rei Kraus aí do canal do Rei Fla. Seja bem-vindo, Rei Kraus. Muito obrigado, vamos para mais uma vitória tranquila. Seja bem-vindo também o Luca aí do canal Bora Leão. E aí, como é que está preparado aí para o torneio? Estamos sim, mais uma vez o Fortaleza chegando. O Fortaleza gosta de trabalhar para o Flamengo, hein? Vamos ver se 2016 é insano hoje. Eu vou... aqui é a semifinal aí do torneio, né? Lembrando que quem ganhar já vai para a grande finalíssima. Vou dar uma lembrada nas regras. São cinco perguntas alternadas para cada um. Três perguntas do futebol brasileiro em geral. Uma fácil, uma média e uma difícil. E duas do teu time de coração. Essa pergunta, se você errar ou não quiser responder, o teu adversário tem a chance de responder valendo o dobro. E se o seu adversário errar, ele perde um ponto. Perguntas vão ser feitas de maneira intercalada. E vão ser feitas perguntas diferentes. Não vai poder responder a pergunta que foi feita para o adversário. Vamos lá, que esse jogo aqui promete. Semifinal, quanto mais na frente, mais emocionante tem que ser, né? Alguma dúvida? Se tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Então bora lá. Tranquilaço. Bora lá que semifinal é coisa de campeonato. Vamos, primeira pergunta, para o canal do Reiflar. Qual o jogador estrangeiro com mais gols em campeonatos brasileiros? Cacete, essa é a mais fácil? Falaram que as perguntas iniciais eram fáceis, pô. Peraí. O jogador estrangeiro com mais gols no campeonato brasileiro? Olha, pela cara do amigo do Fortaleza, ele sabe a resposta, hein? Tá com um sorrisinho no campeonato de boca, tem um atacante que ele tinha lembrado de... Caraca! Petkovic! Boa! Resposta certa. Era mesmo. Grande Petkovic. É o Pet, é o Pet, é o Pet. Vamos agora para a pergunta fácil para o Luca. Luca, do Bora Leão. Qual jogador tem mais gols no Brasileirão na era dos pontos corridos? Fred. Grande Fred, resposta corretíssima. Vamos agora para as perguntas médias. Ele pôs de primeira, assim? Fred, acabou. Próximo. Caraca! Perguntas médias, agora eu vou começar com o Luca. Qual foi o último ano da Série A do Brasileirão que teve 24 equipes? Qual foi o último ano da Série A do Brasileirão com 24 equipes? Com 24 equipes, 2004. 2004, resposta certa. Vamos agora para o canal do Reiflar. Rei Kraus. Excluindo o Pelé, qual o maior artilheiro da história do Santos? Do Santos, pô? Acharam que ia falar do Brasil, pô. Quem me quebrou, pô? Do Santos? Sei lá que é do Santos, meu irmão. Serginho, chulado. Resposta errada. Eu sei. A resposta certa é Pepe. Vamos lá, vamos agora para a pergunta difícil. E eu peguei um pouquinho pesado, talvez, talvez. Mas vamos lá, né? Começar com o canal do Reiflar. E vou sortear a pergunta aqui, peraí. Caiu uma pergunta um pouco tendenciosa. Quais os clubes mais sofreram gols do Romário? Quais os clubes que mais sofreram gols do Romário? Caraca, o Romário fez mil e tantos gols, cara. Pô, não pode dar uma dica, não. Qual time ele jogava? É, ele está incluindo todos os times, né? Está incluindo os jogos dele pelo Flamengo, Vasco, até Fluminense. Foi para me quebrar, cara. Estou pensando essa resposta, foi para me quebrar. Tem mais gols? Caraca, que sacanagem, cara. No Corinthians. Resposta errada. A resposta certa é Botafogo ou Olaria? Eu estava entre o Botafogo e o Corinthians. É, porque o Corinthians e o Romário deixavam e rolavam. O Romário adorava o final do Corinthians. Lembra do Amaral, que ele tentou o Amaral? Acho que o Botafogo pesa porque ele jogou nos outros três, né? É, e Botafogo pesa porque tem Carioca, né? Então, bem, agora a pergunta para o Luca aí. Qual o clube brasileiro, que está considerado pequeno, que foi vice-campeão da Libertadores de 2002? São Caetano. Essa é fácil, São Caetano. Essa é fácil. Essa é a dica que é fácil. E o pior é que as perguntas não sou eu que escolho e não sou eu que coloco como faço difícil. É feito pela equipe de jornalismo do OnFootball e é feito um sorteio entre as perguntas difíceis e essa pergunta que eu vou fazer para cada um. Então, o jogo está 3x1 para o Fortaleza. Está tudo aberto, né? Porque pergunta de time específico, a pontuação vale o dobro. E, lógico, no caso do erro, dá para chutar aí e meter uns 4 pontos aí de uma vez só, né? Vou começar aqui com a pergunta para o Bora Leão. A primeira pergunta é a seguinte. O maior artilheiro de uma única edição do Cearense, com 39 gols, foi um jogador do Leão. Qual foi esse jogador? 1990. 1997, Sandro Gaúcho, Prechá. Resposta correta, mais dois pontos aí para o Bora Leão. Vamos agora para a pergunta de clube do canal do Reflá. E a pergunta é a seguinte. Essa mexe com o coração, hein? Quantos jogos o Flamengo perdeu na campanha da Libertadores de 81? Quantos jogos o Flamengo perdeu na campanha da Libertadores de 81? Caraca, maluco. Dois jogos. Resposta errada. Olha, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Eu vou dar a chance para o Luca responder. Sem dúvida, só para ele dar a final para o Cobrelau, para o primeiro ou segundo jogo da final. A sua resposta é o número de jogos que ele perdeu. Resposta certa. Fui garfado, porque ele sabe tudo sobre o Flamengo. Ele é um Flamenguiche aí hoje. Vamos fazer as duas últimas perguntas para ver como é que o pessoal sai, né? O jogo tem que terminar, o jogo só termina quando acaba. Vamos lá, pergunta de novo do Fortaleza. A pergunta é... O Fortaleza foi por duas vezes vice-campeão da Taça Brasil, né? Lá em 60 e 68. Mas para que equipes o Fortaleza perdeu esse campeonato? 1960 para o Palmeiras. 3 a 1 com o Palmeiras e 8 a 2. 1968, Botafogo. 2 a 2 com o Fortaleza e 4 a 0 com o Rio. Resposta certíssima. Ah, que catar, pessoal! Ah, que catar, pessoal! O cara tem um Google aqui dentro do cérebro, velho. Você tem que... Agora uma pergunta, que também não é fácil, mas a pergunta é a seguinte. Canal do Reflá. Qual que é o estádio que o Flamengo mandou o seu primeiro jogo oficialmente? Pô, caralho! Foi pra Rua Bariri. É, estádio da Rua Paissandu. Falei, pô! Bem, o jogo terminou. Acho que vocês acompanharam. Temos o grande finalista, que é o Luca, do Bora Leão. Parabéns aí, Luca. Meteu um 11 a 1 no Flamengo. Talvez fosse mais difícil isso acontecer no campo de futebol. Não, tirando o mérito do Fortaleza, mas... Talvez não seja tão fácil, mas parabéns. Parabéns também e obrigado pro canal do Reflá pela participação. O jogo é assim, é divertido, nem sempre a gente ganha. E que o Flamengo tenha mais sorte em campo, lógico, né? Que a gente deseja pra todos os times aí. Bem, obrigado, Luca. Se você quiser. Obrigado, eu, cara. Sem voltar aqui, vamos lá pra final. Pro Reflá, obrigado também, cara. Eu sei que às vezes as perguntas são um pouco difíceis, assim. Sorteio normalmente prejudica o Fortaleza. A gente se vingou. Mas obrigado e até a próxima, pessoal. É, muito obrigado, canal do Reflá. Valeu, pessoal, obrigado. Foi dessa vez, entendeu? Fui garfado. Brincadeira. Eu tava parecendo o torcedor do Fluminense, hein? Na Libertadores eu fiquei... Foi uma partida, cobre a loa. Aí eu pôs, será que tem mais uma? Eu fiquei tentando puxar, falei, vou chutar duas. Errei. Mas tá bom. É nóis. Boa sorte, Fortaleza. E a torcida vai pra você. Valeu. E é isso aí. Se vocês gostaram, pra continuar acompanhando, não esquece de deixar aquele like e também de se inscrever pra receber a notificação aí dos próximos vídeos, inclusive da próxima semifinal e da grande final valendo uma camisa oficial aí do seu time. E lógico, deixa sua torcida aí embaixo pra quem você tá torcendo, caso o seu time não esteja participando, né? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pra vocês dois e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.